Veja como é feito o seu iPhone de vitrine. Essa é a situação que ele chega e, quanto mais quebrado melhor, já que é mais peças novas que ele terá kkkkkk. O técnico começa abrindo o celular e, em alguns casos, já chega aberto de tanto quebrado. Separa as peças que está boas para reutilizar. Apesar do estrago, a placa-mãe está intacta, caso contrário, também precisaria de reparos. Veja essa bateria é tão pequena que parece até de relógio. O iPhone tem tanto parafuso que dá câimbra nas mãos. Agora é só colocar todas as peças na carcaça nova junto com a tela que será substituída. Por as blindagens que segura os flex e fechar o iPhone. Agora falta apenas encaixar a tela, pois é apenas parafusado e não precisa de cola. Quando aparece a maçã já é um bom sinal. Veja que lindo ficou este iPhone 12 Mini que será vendido por apenas R$ 4.100. Já comenta aqui qual é o seu iPhone de vitrine.